E aí pessoal, aqui é o canal Floresta das Trevas e hoje nós vamos falar sobre qual é a cidade que aparece na imagem divulgada da nova série de O Senhor dos Anéis. Aproveitem aí, deixem um like e se inscrevam no canal. Vamos então saber mais sobre essa cidade. Bem, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é prestar atenção na imagem para identificar pontos de referência que deem pistas sobre qual lugar é esse. Como foi explicado nos vídeos anteriores sobre o tema, a luz no fundo da imagem não é o sol, mas sim as árvores de Valinor, Telperion e Laurelin. Já o resto da paisagem é formado por um grande vale e a cidade está em uma colina dentro dele. Bem, obviamente esse é um lugar em Valinor e essa é a passagem de Cala Síria que liga o interior das terras imortais ao mar, cortando a cordilheira de montanhas chamada Pelori. A cidade que no Silmarillion fica nesse local é Tyrion, construída pelos Noldor na colina chamada Tuna. Bem, essa é uma das principais cidades de Valinor, habitada por uma das três casas dos elfos que foram para as terras imortais. Existem em Valinor outras cidades importantes, como Valimar, a cidade dos Valar, frequentada por eles e habitada por uma série de Maier e também pelos elfos Vanir, liderados por Inue. Já nas proximidades do mar, do outro lado da passagem de Cala Síria, fica a cidade de Alqualondi, famosa pela antiga tragédia do fratricídio élfico, promovido por Fenur e seus seguidores na cidade, Quando ele tentou levar à força os barcos dos elfos Teleri, que são os seus habitantes. Os Teleri também habitam a ilha de Tauéressia, onde fica a cidade de Alvalondi, que é o local para onde Frodo, Bilbo e anos mais tarde, Sim, foram depois de partirem dos Portos Cinzentos. Bem, ao prestar atenção nos detalhes da cidade criada para a série da Amazon, nós podemos notar as grandes semelhanças com a arte que Ted Nasmith fez dela, o que é um ótimo sinal, já que a série está realmente utilizando os melhores artistas que retratam o legendário Andy Tolkien como referência. Bem, então vamos ficando por aqui. Comentem embaixo, compartilhem e sigam o canal nas redes sociais, no comentário fixado aí embaixo. Até o próximo vídeo e até mais!